Madrugada, és amiga que me acolhe sem pesar Toda noite nos teus braços Me aconchego pra sonhar Madrugada, és oásis Noite eterna de luar E o que corre sem surpresa No meu barco navegar Madrugada, meu cansaço Te entrego sem a dor É na noite que eu me abrigo Tenho luz, espaço, cor Madrugada, os meus medos Me esperam de manhã Quando eu vou viver a vida Dar mordidas na maçã Madrugada, és oásis Noite eterna de luar E o que corre sem surpresa Pro meu barco navegar Madrugada, meu cansaço Te entrego sem a dor É na noite que eu me abrigo Tenho luz, espaço, cor Madrugada, meus medos Me esperam de manhã Quando eu vou viver a vida Dar mordidas na maçã Madrugada, meus medos Me esperam de manhã Minha, minha amã Madrugada, meus medos Me esperam de manhã Madrugada, meus medos Me esperam de manhã A lua e-me-me-me-a Saberada, meus medos Me esperam de manhã Tchau, tchau.